Vina Mídia Dos rostos mais antigos desta que é a casa, TV Zimbo, que além de estar ligada à televisão, também está inteiramente ligada à moda. Ela entrega-se de corpo e alma e é bonito ouvi-la falar exatamente sobre a moda. E a nossa convidada para estar hoje nesta edição do A Tarde é nossa. Mas antes, quero convidar você que está aí em casa a acompanhar as imagens que vem já a seguir. Art and Fashion Você já conhece o único espaço que combina loja, escola profissional de estilismo e atelier com soluções de moda a seu gosto e a sua medida? Aqui formamos alunos em Artes e Ofícios Porta e Costura Modelagem e Estilismo Cursos certificados pelo INEFOC Há 10 anos capacitamos adultos, jovens e crianças a partir dos 9 anos de idade. Ajudamos a realizar o seu sono de se tornar estilista Promovemos desfilos com criações de alunos, exposições em feiras, palestras motivacionais e estágios Por favor, mantenham estes aplausos porque vai entrar agora uma das grandes estrelas desta que é a televisão que mudou a televisão há 15 anos. Ajudamos Dina Simão Olá Tia Dina Aqui, primeiro, agora aqui Bem-vinda Estão tão cheirosos vocês Obrigada, igualmente Que cheiro bom, que cheiro bom Este toque igual Este toque é assim que eu recebo a Tia Dina Porque é assim que eu desafiava na altura em que apresentávamos um programa de hoje Pode sentar Está tudo bem Tia Dina? Olá, boa tarde Está tudo bem Tia Dina? Olha, está tudo bem Nervoso miudinho, mas está tudo bem Está gira Tia Dina Eu sempre que venho à televisão fico nervosa A sério? Só não ficas nervosa quando és que estou a apresentar Exatamente Mesmo aí também é um pau Também há sempre um friozinho É normal, mesmo aí é um pau Muito bem E hoje é um dia especial, na verdade, não é? Esta visita aqui ao Atar da Nossa é para marcar a grande festa que iremos celebrar amanhã Que é o Dia da África Mas também é especial porque a Casa Art Fashion está em celebração É verdade, minha querida Aquele projeto que começou o bebê Um projeto que estava apenas, digamos que no casulo Ele explodiu Explodiu em maio de 2014 Hoje estamos completos, ou quase que completos Mas olhando para trás conseguimos somar no tempo Completamos 10 anos de formação Um projeto que dizia que era um sonho E o tempo passou, nem demos por ela Acontece que chegamos ao décimo aniversário do Art Fashion Uau! Décimo aniversário 10 anos A fazer história no mundo da moda Não é fácil neste país um projeto com 10 anos de existência É verdade E além de vestir inúmeras pessoas Também um projeto que deu a abertura para vários talentos Que entraram para o mundo da moda Onde viram certamente inspiração também nos trabalhos da Tia Dina, certo? Olha, o objetivo sempre foi impactar a juventude no mundo da moda E para mim foi assim uma alegria Porque eu duas semanas atrás estive em Malange e fui puxada por alunos que se formaram no Art Fashion Quer dizer que nós temos no Art Fashion alunos que se formaram e que estão em Malange, Namib, Cabinda, Benguela e por aí adiante O Art Fashion de repente espalhou-se pelo mundo Temos alunos que estão em Portugal, temos alunos que estão no Brasil E isto para nós é uma maravilha Porque começámos pequeninos e hoje nós crescemos Tentimos que crescemos com toda a resiliência e com graça de Deus É o que eu ia dizer Porque a persistência, a resiliência Certo Quando somos pessoas obstinadas, determinadas Certamente iremos muito longe Alcançaremos grandes frutos, muitos deles inimagináveis, Tia Dina O que é que nós vamos ver hoje? Muitas destas profissionais Que passaram pela Art Fashion Foram formadas na Art Fashion Brilhar aqui no palco da tarde é nossa Fantástico, é um prazer Eu fico com uma lágrima quase no canto do olho Pode jurar, está à vontade Posso jurar Mas eu tenho tantas jovens aqui para me segurar Dizer que somos esta escola que começamos a dar formação a partir dos 9 anos de idade Eu tenho turmas de crianças Tenho turmas de adultas Muitas destas jovens quando chegaram ao Art Fashion Não tinham, não conheciam a costura Algumas já tinham algum conhecimento e foram aperfeiçoar Portanto, nós desde 2014 até a data presente Temos estado a impactar os jovens a nível da moda E para mim é uma alegria Porque elas também já estão a dar formação Elas já estão com ateliês Elas estão a vestir Angola E é isso que para mim é uma alegria E é isto que nós queremos ver Vamos então dar início a este desfile Um desfile que vai certamente deixar assim Boca aberta Uau! Art Fashion Vamos começar! Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto